Estamos de volta com o JR23 e agora informação, prestação de serviços para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Se está aí com atraso no valor das contas de água, é uma opção para você. Já pode colocar as imagens, o feirão acertando suas contas com a Sabesp para negociação de dívidas com até 100% de desconto nos valores de juros, atualização monetária e multas, além da possibilidade de parcelamento de débitos. A ação foi iniciada e vai até dia 13 de janeiro de 2024. É voltada para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto, seja na capital, grande São Paulo, no interior ou até mesmo no litoral. A expectativa é que ocorram cerca de 200 mil negociações. O feirão será realizado em todos os postos oficiais de atendimento da companhia, canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis. O pagamento poderá ser feito via PIX, com cartão de crédito ou débito, ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp. Para facilitar a sua vida, a gente coloca aqui quais são esses canais que as pessoas podem procurar para renegociar as dívidas aí com a Sabesp. Já está aí na tela para você, agência virtual, que é o site agenciavirtual.sabesp.com.br, pelo WhatsApp, mas aí basta troca de mensagens, 011-3388-800, não adianta ligar, não recebe chamadas em áudio, telefone 0800-055-0195, esse sim é telefone, caso você queira falar com algum atendente, e também no chat, no site da Sabesp, que é o www.sabesp.com.br. Esses são os canais aí que as pessoas podem procurar para fazer a renegociação de dívidas. Lembrando que não só o consumidor, o cidadão comum, mas também empresas que têm aí as suas dívidas com a Sabesp podem procurar para fazer a renegociação de dívidas.